Vamos, vamos levantar, vamos, vamos levantar, vamos levantar, chega de preguiça, chega de preguiça, vamos, ajuda a mamãe, vai, vai lá, ajuda a mamãe, vamos, ajuda a mamãe, vamos levantar, vamos levantar, vamos, vai lá, vai, vamos ajudar, ajuda a mamãe, vamos, opa, vamos, ajuda a mamãe, vamos, vai, desce lá, ajuda a mamãe, ajuda a mamãe, ajuda a mamãe, Ajuda mamãe, ai que delícia acordar assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que gostosa, bom dia mamãe, bom dia, bom dia, ai que gostosa, ai que gostosa. Ó, bom dia!